Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês mais um capítulo da saga Saint Seiya Lost Sanker, feito por Sérgio Ledesma, um fã argentino de Cavaleiros do Zodíaco. E lembrando, galera, que as redes sociais com os próximos capítulos dessa saga em forma de mangá vão estar no comentário fixado desse vídeo. No mais, clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber! Desde o seu nascimento, eu protegi este mundo com todo o meu coração e a minha força. Tantas guerras a destruíram e agora eu o vejo morrer. E apesar das inúmeras perdas, posso salvar a vida de pelo menos um ser humano que morreria em meio a tanta dor. Essas são as palavras da Atena Saori, que narrava o fim do mundo que conhecemos. Ela segura em seus braços um bebê e diz Cuide bem dele, é o meu último desejo. Frente a deusa, vemos o jovem Kiki de Ares, que ajoelhado e trajando a sagrada armadura de ouro que estava morta, acata o pedido de sua deusa Atena. O Ariano vai embora dali segurando o bebê, enquanto Atena se despede. Adeus, Kiki de Ares. E naquele momento, ela se vira preparada para dar sua vida, enfrentando dois gigantes inimigos, que se aproximavam por aquela fumaça andando pelos prédios. Aquelas eram as lembranças do Ariano, que agora é o velho mestre do jovem cavaleiro de Pegasus dado por Atena. Kiki, perante o mestre de forja inimigo, derrama lágrimas de seus olhos e ao queimar seu cosmo, ele diz Atena, eu cumpri minha missão. E agora que a armadura de Pegasus reviveu, tudo vai depender de Xingo. Aquiles fica surpreso com aquela situação. Seu cosmo é como um cavaleiro de ouro. Ele finalmente usará todo o seu poder. Kiki ergue sua mão e diz Essa é para sua memória, minha deusa. Revolução Estelar. As estrelas cadentes atiradas por Ares vão na direção do inimigo que dizia Um ataque na velocidade da luz. Mesmo que suas técnicas sejam poderosas, não pense que pode me vencer. Nós, os mestres de forja, somos superiores aos cavaleiros de ouro. Com uma mão, Aquiles para o ataque. E Xingo utilizando a armadura de Pegasus fica surpreso. Ele deteve apenas com uma mão. E desta vez, ele nem sequer deixou sua armadura protegê-lo. E naquele momento, o Vulcano eleva seu poder. Eu lhe darei a honra de morrer com a minha técnica. A queda do império. Sinta seus músculos se despedaçarem. E então a eletricidade e destruição geradas pelos punhos do inimigo atingem Kiki. Ao longe, uma amazona avistava aquele enorme clarão que sai da casa de Sagitário. Tolos, eles tinham que sair de lá desde o início. Mas agora é tarde demais. Xingo não conseguia acreditar. Seu mestre Kiki estava caído perante o inimigo que dizia. Sem sua armadura, seus ossos estão todos quebrados agora. Ele ainda está vivo. Mas está fora de combate. Eu deveria dar a ele o golpe final. A menos que você queira vir pegá-lo, cavaleiro de Pegasus. O garoto ouvindo aquelas palavras não consegue se conter. E então seu cosmo queima enquanto ele diz. Esse Vulcano é certamente mais poderoso do que eu. Mas não posso ir sem meu mestre. Meteoro de Pegasus. O inimigo nem sequer se preocupa em desviar dos ataques. Ele apenas dizia. Esse ataque não vai te fazer nenhum bem. Você já deve saber. Porém o garoto responde. Agora que carrego a armadura de Pegasus. Meu cosmo queima mais do que nunca. O Vulcano então dizia em pensamentos. Os meteoros dele ficaram mais rápidos. Não estou preocupado. Minha vestimenta é temperada indestrutível. E Xingu falava. Mesmo que tudo pareça perdido. Lutarei até destruir sua temperada. E os meteoros atingiam a vestimenta de Aquiles que pensava. Ele certamente é um cavaleiro escolhido por Atena. Mas ele é apenas um simples humano. E apenas um ser maior poderia quebrar minha temperada. No entanto seu cosmo está ficando cada vez mais forte. E Xingu continuava a atacar com seus meteoros de Pegasus. Eu não vou desistir. Se é isso que você pensa. E essas eram as palavras do cavaleiro. Enquanto isso o inimigo perdia a paciência. Seu sangue reviveu a armadura de Pegasus. Talvez ele não seja um humano como eu pensei. Xingu parte ferozmente para cima do inimigo. Vou bater em você Aquiles. Porém de repente um brilho aparece em meio àqueles meteoros. Um escudo dourado empunhado por Aquiles que dizia. Esse é o escudo de Aquiles. Forjado por meu senhor Hefeslos. O único capaz de repelir o ataque de um deus. E enquanto eu possuir esse escudo. Ninguém neste universo poderá me derrotar. Eu sempre carrego nas minhas costas. Porque desde a guerra olímpica. Eu não tive a necessidade de usá-lo. A não ser até hoje. Me entende? Para salvar seu mestre você primeiro terá que passar por este escudo. Algo que é impossível para qualquer humano ou deus. Enquanto prepara sua posição de combate. Xingu pensava. Uma armadura indestrutível hein? Um escudo imune ao poder dos deuses. Ele é mesmo invencível? Perdoe-me meu mestre. Por não fazer jus a isso nesta batalha. Agora eu entendo o sacrifício dele. Mas eu não vou deixá-lo aqui. E naquele momento o garoto se lembra de seu treinamento com o marim de águia. Ela perguntava. Xingu, quando você estiver enfrentando o inimigo com uma defesa impenetrável. O que você deve fazer? E o garoto responde que não sabia. Marim porém dizia. Lembre-se do que eu te ensinei. Pense Xingu, pense. E o cavaleiro de Pegasus fecha seus olhos. E ao elevar seu cosmo ele diz. Obrigado minha mestra. De repente a casa de Sagitário começa a tremer. Aquiles fica surpreso. Mas o que está acontecendo? O templo está todo tremendo. Tudo está desmoronando. É você, Pegasus. Você está tentando nos enterrar aqui. E as ruínas do templo de Sagitário começam a cair. E Aquiles se defende utilizando o escudo. Naquela brecha o cavaleiro de Pegasus avança. Essa era a abertura perfeita. Aquiles então entende essa situação. Ele fez tudo isso para passar pelo meu escudo. E então chegar até seu mestre. Mas ainda tem um punho livre para te matar. O vulcano se prepara para dar um soco. Porém de repente ele para. O que é isso? Eu não consigo mexer o meu braço. Eu entendo desde o início. Ele estava utilizando a telecinese. Xingo de Pegasus sorrindo. Consegue parar o mestre de forja. Ele segurando seu mestre Kiki dizia. Até mais tarde Senhor Invencível. Aquiles ainda tenta impedi-los de fugir. Porém de repente a casa de Sagitário desaba. Frente àquele local. Vemos Frixo de Dragão de Kolkida. Ele estava surpreso. A casa de Sagitário foi destruída. Eu podia sentir o cosmo do Senhor Brontes. É impossível. Esses intrusos escaparam de um mestre de forja. Aquiles de Brontes sai dos escombros. E Frixo dizia. Senhor Brontes. Pensei que você teria vencido. O mestre de forja então responde. Ah é você Frixo. Dragão de Kolkida. Você vê que nada poderá me deter. Mas aqueles dois cavaleiros conseguiram fugir. Naquele momento o vulcano se ajoelha perante seu superior. Me perdoe. Foi um erro meu. Eu os deixei passar. Da casa de Ares. Esses dois podem se teletransportar. Eu nunca imaginei. Eles tiraram sarro de nós. Você deve estar furioso Senhor. Aquiles então o responde. Da próxima vez vou arrancar a cabeça daquele garoto. Antes que possa vestir sua armadura. Além disso. Lembre-se como um guerreiro. Em toda batalha há o que se aprender. O que descobri hoje. Até me anima. Em breve teremos uma guerra. Uma nova guerra olímpica. O mestre de Forja então avista acima do santuário. O vulcão em erupção. Sete dias depois somos levados até Jamiel. Onde Xingu cuidava de seu mestre. Ele dizia. Perdoe-me mestre. Eu não deveria ter deixado você lutar sem sua armadura. Kiki pede para seu discípulo não se preocupar. Essas feridas não são nada comparadas com outras de tempos passados. Você deveria ter me deixado. Xingu responde que nunca deixaria seu mestre para trás. Você é essencial para recuperarmos o santuário. Kiki fala que o bom. É que trouxemos a armadura de Pegasus de volta. E agora que você é um cavaleiro. Terá uma nova missão. E de repente o jovem Moviano pressente algo. Alguém está aqui. Mas como encontrou esse lugar? Galera espero que tenham gostado desse capítulo. Eu obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu falou tamo junto. E até a próxima. Você já sentiu o cósmico? Tchau.